Bom dia pra você, amigos do canal Jonas Stelman, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Antes de qualquer coisa, deixa o seu like aqui, inscreva-se. Vamos tentar reativar aqui o nosso canal pra deixar você extremamente bem informado. Então, por gentileza, você que tá comigo, deixa o like aqui, inscreva-se que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Vamos começar as informações, porque ontem teve jogo no Maracanã entre a equipe do Flamengo e a equipe do Palmeiras. Mais um, né? Teve a Copa do Brasil, primeiro jogo aqui 2x0, o Flamengo acabou perdendo lá por 1x0, agora teve um empate de 1x1, o Flamengo levando um gol de empate, mais uma vez de bola aérea, né? Que tá chamando muita atenção essa deficiência do Flamengo nas bolas aéreas, tomou gol de bola aérea. E duas situações preocupantes pra Libertadores, né? Tanto do Cebolinha, quanto também do Matias Vinha, que saíram contundidos e podem ser desfalques, não só pra Libertadores, mas como pro decorrer da temporada, tá bom? O Flamengo recebeu o Palmeiras na tarde de domingo, dia 11, pelo confronto da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times empataram aí por 1x1, tá bom? O gol do Rubro Negro foi marcado por Arrascaeta já no meio da segunda etapa, tá? E já no final, o Luíde deixou tudo igual pro Alve Verde de São Paulo. Assim, o Flamengo acabou perdendo a chance de reassumir a liderança, a vice-lidera, aliás, a liderança. Se ganha, assumiria a liderança do Campeonato Brasileiro. Vai a 41 pontos e fica na terceira colocação, sendo ultrapassado pelo Fortaleza. Enquanto isso, o Palmeiras se segura aí no G4 do Campeonato com 38 pontos em 22 jogos, mesma pontuação do rival São Paulo, mas levando melhor aí nos critérios de desempate, tá bom? Agora o Flamengo e Palmeiras voltam as atenções para Libertadores da América. Ambos os confrontos, é de ida, né? Nas oitavas de final. O Rubro Negro recebe o Bolívar no Maracanã na quinta-feira, dia 15, às 21h30. E já o Verdão tem mais um duelo no Rio de Janeiro, agora contra o Botafogo no Nilton Santos, às 21h30 de Brasília, na quarta-feira, dia 14, tá bom? E na partida, uma partida onde o Flamengo... Foi uma partida boa, foi uma partida bem boa. O Flamengo, no primeiro tempo, teve uma partida melhor. No segundo tempo, o Palmeiras, eu acho que igualou as ações, ou jogou até um pouco melhor que o próprio Flamengo. O que me irrita um pouco é a passividade, o que me irrita um pouco, às vezes até a covardia, é uma palavra até forte, mas a covardia, né? Que o Tite... Parece que o Tite fica acomodado com um a zero. Um a zero tá bom, né? Não precisa de... Enfim, é por isso que eu falo que aquele velho Jorge Jesus veio pra cá e ficava extremamente aborrecido quando tava ganhando de 5 a zero e o time jogava pra trás. E aí a gente vê um Flamengo com Arrascaeta, com Pedro, Dela Cruz, ganhando de um a zero e parecendo que o banco de reservas, a comissão técnica, o próprio elenco tá satisfeito com um a zero, acaba acontecendo o que aconteceu. Você não mata o jogo, deixa um time grandioso, é um time forte, mesmo desfalcado, é um time forte, o time do Palmeiras deixa o Palmeiras vivo aí na partida, acaba que você toma esse empate, foi o que aconteceu no jogo do Maracanã. Duas situações aconteceram e que chama muito a atenção e gera uma preocupação enorme da diretoria, da comissão técnica e do elenco do Flamengo. Foram lesões graves que aconteceram ontem com o Everton Cebolinha e também com o Vinha, tá bom? Vamos aqui abrir aspas para o médico Tanuri, ele que falou na zona mista do Maracanã. Olha só o que disse o Tanuri. O Vinha foi uma entorce devido a uma entrada, um trauma. Isso não tem como prevenir. É de jogo. A do Everton, do Cebolinha, é uma lesão atípica, uma suspeita de uma ruptura do tendão. E aí, irmão, se teve ruptura do tendão, tendão de Aquiles, né? Esquece. Esquece. A temporada dele, esquece. E o que está dando azar ao Cebolinha também não está no jibim, né? Inacreditável. Primeiro foi a primeira coxa, aí foi a segunda coxa, agora foi o tendão. Inacreditável. Quando a gente pensa que ele vai, que ele vinha jogando bem, ele vinha fazendo a diferença, né? E aí ele tem outra contusão e essa contusão mais grave. O grande problema é que o substituto eventual dele, que é o Bruno Henrique, também não está legal fisicamente. E aí o Luiz Araújo vai ter que ser esse jogador para jogar ali pelo lado direito. Então, Abrindo, ó, uma ruptura do tendão é algo que não dá para prever. Temos lesões complexas, fatalidades, disse aí o Marcio Tanuri na zona mista. Preocupante, tá bom? E aí ele completa falando o seguinte, ó. Os possíveis problemas são para Everton Serbolinha, que tem hipótese de lesão no tendão de Aquiles, e para Matias Vinha, que pode ter uma lesão ligamentar no joelho direito. Em breve, confirmando ou não essas suspeitas, passaremos para vocês o diagnóstico final. Complicado, hein? Everton foi o primeiro a sentir dores, né? Foi substituído durante o duelo, só chorando ali do Maracanã. Por outro lado, o Vinha foi acionado no segundo tempo, e mesmo com a lesão, continua em campo, já que o Flamengo não podia fazer mais substituições. Desse modo, o mais querido vai reavaliar os atletas nos próximos dias para entender a gravidade, tá bom? O Flamengo ficou apenas no empate com a equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, assim sendo, caiu para a terceira colocação. Ressalta-se que o próximo jogo, o próximo confronto do Flamengo, agora é contra o Bolívar, nessa semana, quinta-feira, dia 15, no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. E gerou muita comoção e preocupação a situação do Vinha, meus amigos, porque ele teve que sair, ele teve que sair de cadeira de rodas. E aí o Ayrton Lucas, né? Essa é a pura realidade, ele também não está bem fisicamente. E o Flamengo pode, né? Corre o sério risco, o Flamengo, de jogar na Libertadores, desfalcado dos dois laterais. E vai ter que improvisar, ou três zagueiros, ou botar o Léo Pereira. Enfim, a tendência que coloca o Léo Pereira, ou tem também, enfim, o Cleiton, que sabe jogar ali pelo lado. Mas as coisas vão ficando, vão acontecendo aí com o Flamengo numa reta final de Campeonato Brasileiro, numa reta final de Copa do Brasil, numa reta final também de Libertadores, né? Por isso que a gente fala muitas das vezes, tem que poupar ou não tem que poupar, tem que prevenir. Foi o que o Itamiro disse, são lesões que você não consegue ter uma prevenção. A gente sabe que a fisiologia, o departamento médico, né? Eles conseguem, pela tecnologia, identificar qual jogador que está mais cansado. Mas foi o exemplo do Vinha, foi uma pancada. E aí, como é que você vai prevenir uma pancada num jogo como esse contra o Palmeiras? E deixou muito claro também o Tanuri, que a questão ligamentar aí, do tendão de Aquiles, do Everton, também é uma coisa que não tinha como prever. Então, meus amigos, é complicado. É por isso que é importante ter um elenco enxuto, ter um elenco forte, e ter um elenco qualificado, para que saia o Vinha, entra o Ayrton Lucas, sai o Cebolinha e entra o Bruno Henrique. O grande problema é que as reservas desses jogadores também estão machucados. E aí você destrói totalmente a condição técnica, a tática, não há time que aguente uma sequência como essa, não há time que aguente tantas perdas por conta de lesão. Enfim, Flamengo volta a campo agora para poder enfrentar a equipe do Bolívar, no Maracanã, jogo complicado. Eu acho que o que o Flamengo precisa, né? O que o Flamengo precisa fazer nesse jogo aí de quinta-feira é ser contundente. O Flamengo precisa conseguir a classificação no Maracanã. Se for para deixar a classificação, se for para deixar, para brigar pela classificação na partida na Bolívia, esquece. Lá tem altitude, todo mundo sente, falta o ar, então o Flamengo precisa na quinta-feira ser dez vezes mais contundente objetivo do que foi contra os reservas do Palmeiras aí no Maracanã para sair daqui com um bom resultado, ir lá para a Bolívia, né? Já com a classificação um pouco mais adiantada, antecipada, porque se deixar para decidir lá, meus amigos, haja fôlego, haja coração, e a gente sabe, né? Que você vai decidir lá, na altitude, já é uma desculpa pronta. Então, assim, por mais que o time vá, jogue bem, mas se for desclassificado, você sabe que o Tite vai sentar a bundinha dele na coletiva de imprensa. É muito difícil jogar aqui, aqui é altitude, é complicada, é desumana. Então, faça por onde e vença o jogo aí no Maracanã e vá para lá, né? Apenas para tentar ir levando e buscar essa classificação para as quartas de final da Libertadores. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, é importante para caramba para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Vídeos agora, todos os dias, sete e meia da manhã, você inicia o seu dia muito bem informado comigo, no nosso canal. Forte abraço para você, um bom dia, tamo junto, valeu!